De Tular, vamos em direto para São Paulo, no Brasil. Amém. 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 Quanseca, a filha de imigrantes do norte de Portugal, brasileira de nascimento. Formou-se numa universidade em Londres. É empresária também. Por amores, ao Fado e ao Bossa Nova do seu país. Gravou. Esta bonita mistura de Fado com Bossa Nova. Fátima, eu vou-lhe tratar por tu, não por doutora, mas sim por tu. Uma boa noite para São Paulo. Muito boa noite, um grande prazer estar falando contigo e aos ouvintes da tua rádio. Muito obrigado. É muito interessante quando nós vamos às raízes. E raízes, precisamente, a Fátima nasce no Brasil, nasce na cidade de São Paulo, mas apaixona-se pelo Fado e conhece a terra dos seus pais em Viseu. Conte-nos esta mistura. Olha só, vinha me dedicando em paralelo às minhas atividades executivas de um banco nórdico por algum tempo já. E, de repente, eu comecei, eu decidi que era o momento de eu me dedicar com mais paixão, com mais tempo às atividades musicais. E decidi também escrever um Fado em homenagem, primeiramente, a minha mãe, que é de Rio de Moinhos, de Sartão, que pertence ao distrito de Viseu. E não só a ela, mas também a todos os imigrantes que estão fora da sua terra, distante do seu país. Eu acho que a história dela coincide com a história de muitos imigrantes que estão fora de Portugal. Pois então, escrevi esse Fado e, em conjunto com o meu parceiro musical, Davi Páscoa, que fez a melodia dessa linda canção, desculpa a falta de modéstia, mas é que muitas pessoas me dizem isso. Então, nós fizemos um videoclip que acabou sendo compartilhado inúmeras vezes entre várias pessoas de Portugal, mesmo os residentes em Rio de Moinhos e não de Rio de Moinhos. E esse Fado se tornou tão popular entre todas as pessoas imigrantes e não imigrantes, mesmo portugueses lá de Portugal, que acabamos sendo convidados para realizar alguns shows em Portugal, para não só apresentar o Fado de Rio de Moinhos, mas também fazer o lançamento do CD O Espelho, que é onde a primeira versão de Rio de Moinhos foi incluída. E foi um acarinhamento maravilhoso durante os shows que realizamos por lá. A vossa música é muito apreciada em França, Suíça, Canadá, Macau, Argentina. Isto deve-se a quê? Como é que uma pessoa começa muito cedo, já depois de ser formada, e em pouco tempo é tão conhecida mundialmente? Olha, eu acredito que, principalmente pelo fato de, nesses países todos que indicamos, que falamos, existe sempre uma comunidade portuguesa, bastante numerosa, e rádios que se encantaram com os temas, assim, inúmeras pessoas com as quais conversamos sobre os temas se encantaram com ele e tiveram um grande prazer de estar divulgando esse trabalho. E, consequentemente, essas pessoas que ouvem, que acompanham as rádios, enfim, foram se encantando com os temas. E isso me encanta e me deixa muito feliz, porque quando fazemos um trabalho, o que nos deixa mais felizes é, realmente, que a mensagem seja recebida e que nós conseguimos acarinhar as pessoas, porque eu acho que hoje em dia as pessoas vivem um ritmo tão louco, tão corrido, e eu acho que quando conseguimos tocar o coração das pessoas, a alma das pessoas, ficamos muito felizes. Eu, realmente, quando faço um show, quando realizo um trabalho desse, fico imensamente feliz de vê-lo sendo apreciado pelos ouvintes, né? Porque nós, na realidade, trabalhamos para os ouvintes, né? Para que eles tenham esses momentos de amor, enfim. É isso. De todo este trabalho discográfico que teve a habilidade de me enviar, eu gosto muito, isto é muito conhecido, mas está lindíssimo. A vossa voz lindíssima e o acompanhamento belo. Vamos ouvir. Coimbra Aí é Coimbra Coimbra é uma lição De sonho e tradição O lente é uma canção E a lua facuda O livro é uma mulher Só passa quem souber E aprende-se a dizer Sauda Fátima Show também há convites de secretaria de cultura De algumas prefeituras aqui do interior de São Paulo Também me apresento no Alfama dos Marinheiros Em algumas ocasiões também no Rancho Português E também no Aula do Jazz No Pátio Lisboa e no Tonton Jazz Eu também canto alguns outros ritmos além do Fado Por isso menciono algumas casas que são típicas de músicas ligadas ao Jazz Também canta em inglês? Tanto em inglês e espanhol Também canta em espanhol E tem alguma coisa gravada em inglês e espanhol também? Sim, tenho Na faixa Na penúltima faixa do disco Do CD O Espelho Nós temos uma regravação da música We've Only Just Figured Dos Carpenters Muito bem Sim senhor Eu o encontrei Diga-me uma coisa Como é que se vive numa cidade Que tem 18 milhões de habitantes Sei que nasceu em São Paulo Foi estudar para Londres Conhece Portugal Portugal continental Não conhece ainda as regiões da Madeira e dos Açores As regiões autónomas No entanto Eu conheço São Paulo Não conheço São Paulo Eu estive dias em São Paulo São Paulo é uma cidade tão grande Como é que uma cidade consegue Viver Ser comandada Comandar 18 milhões de habitantes Só por um prefeito Um presidente da Câmara Como é que funciona? Pois é Pois é Isso é um mistério É um mistério Na realidade Nós temos tido infelizmente Alguns problemas aqui Administrativos Onde infelizmente As administrações Não tem sido muito É que eu vou dizer Muito Corretas Enfim Mas Na realidade Nós temos O que acontece aqui um pouco No nosso país Em geral Não só em São Paulo É que infelizmente A massa populacional Nem toda ela É muito bem informada Da história De todos os candidatos Que se habilitam A fazer certos trabalhos Em prol da população E infelizmente Essa má informação Por parte de Determinadas camadas Da população Faz com que infelizmente Alguns Não Políticos Não tão bons Sejam eleitos É Hoje em dia Que nós não estamos Sendo assim Tão bem Tão bem administrados Infelizmente Muito bem Mas isso é mesmo A nível do Brasil Mas Eu penso que isso está Por todo lado Quer dizer O Brasil pode ser pioneiro Nestes desvios Nem tudo isso Mas mais ou menos É pioneiro Mas é muito interessante Diga-me uma coisa Viver nessa cidade Como nasceu A Fátima conhece A cidade de São Paulo A Palmo Conhece? Olha Eu vou lhe ser sincera A cidade é grande demais Eu não a conheço inteira Eu sei Eu compreendo Eu compreendo Eu compreendo Viver numa multidada É muito engraçado Viver de outra idade Vamos 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 àquilo que nos interessa Eu A vossa voz é maravilhosa E o ritmo Que empenha Que teve empenho De pôr Neste trabalho discográfico Precisamente Esta conjugação De bossa nova Com fado Acompanhar-se em piano Coimbra Por exemplo Como é que Conseguiu músicos À altura De terem Guitarra portuguesa Para os fatos Que canta Como é que conseguiu Isso tudo? Olha Na realidade Assim Temos de guitarra portuguesa Não existe realmente Muitos guitarristas Portugueses Aqui na região Temos alguns bons Guitarristas Mas não existe Uma quantidade Muito grande Não Mas temos Temos também Alguns outros Profissionais Que desempenham Também Um trabalho Muito lindo Às vezes Por exemplo Em algumas situações Mais De urgência Às vezes Temos que abrir mão E lançar E lançar o uso Por exemplo Do bandolim Que é um instrumento Também de cordas E se assemelha Um pouquinho À guitarra Está um pouco longe Evidentemente Mas que emite sons Que ajudam A dar aquela noção Daquela sonoridade Do fado português E temos bons Muito bons músicos Aqui no país Em todos os níveis Como o piano No caso O David Pásco É que a pessoa Que tem na realidade Tocada ao piano Em grande parte Dos projetos E outros Muito bons Profissionais Também Que nos acompanham E estou muito feliz Com as músicas Que incluímos No CD Eu acho Que conseguimos Reunir também Nem todas as músicas Do CD São de minha autoria As que eu tenho No CD De minha autoria Geralmente são A Letra Minha E Melodia De David Pásco Temos alguns Outros compositores Que fazem parte Do primeiro CD Em especial O segundo Que é o fado Bossa Nova Aí sim Temos composições Sominhas Com o David Pásco Fazendo as melodias Muito bem Sabe uma coisa Fátima O som Está chegando aqui É maravilhoso É incrível É incrível Ninguém diz Que está em São Paulo E eu na Califórnia É incrível Da forma Que está perfeito O som E a transmissão A ser feita Ou a receber Aqui e-mail Das pessoas Que nos estão A escutar Através Da Rádio Português Da Rádio Luzalândia Da Rádio Televisão De Artesia Da Rádio Voz dos Açores Na Ida Na Ida Na Ida Terceira E na Rádio Açores Canadá Em Toronto Eu sei que A vossa música Tem sido muito rodada Na Rádio Voz Dos Açores Na Terceira E o nosso Comum amigo O Hildeberto Rocha Tem muita simpatia Por si Tem que ir aos Açores Tem que conhecer os Açores Não vai conhecer só o Norte de Portugal Se eu tenho que fazer de alguma forma Eu tenho que fazer alguns shows por lá Ou alguma coisa Alguma atividade por perto Ou alguma coisa Que me possibilite visitá-los Claro E quem sabe até aí Quem sabe Eu sei que ia dizer isso Na Califórnia também Exatamente Diga-me uma coisa Eu sei que tem uma empresa sua É também empresária Não é verdade? Exatamente Na realidade Eu desempenho alguns projetos aqui também Em São Paulo Em paralelo Logicamente Porque Temos sempre que ser um pouco mais eclésticos Hoje em dia Pois Exatamente Enfim E aqui essa cidade demanda isso Temos sempre que correr Atrás De vários outros projetos Para poder Como eu vou dizer Tem que sobreviver nessa Nessa cidade Enorme Enorme Exatamente Vamos ouvir um pouco A sua voz aqui Ainda é esse capital Do amor em Portugal Ainda O imbrão de uma vez Com lágrimas se fez Seria interessante Vai a países como a Argentina É muito apreciada na Argentina Já esteve a Macau Também Onde tem muitos ouvintes Na realidade Na realidade Todo esse desenvolvimento Todo esse sucesso Que temos tido nas rádios Tem acontecido no decorrer dos últimos meses Foi uma evolução muito rápida Em relação a isso Que nós lançamos Que é o Fado Bossa Nova Então Assim Na realidade Na última viagem Que fizemos Realizamos shows Na realidade Na Alemanha E também em Portugal Alemanha Estivemos em Düsseldorf E numa outra cidade menor Que eu não consigo pronunciar o nome Infelizmente É um nome um pouco longo E em Portugal Estivemos em Viseu Principalmente Na distrito de Viseu Fizemos uma série de shows por lá Nos demais países Que relacionam O sucesso foi mais A nível de transmissão Via rádios Locais Que estão em inúmeras rádios Tocando os sucessos As músicas do disco Então Nós estamos na realidade Agora Acolhendo os frutos Dessa divulgação E em breve Estaremos realizando shows Em Portugal E em algum outro país europeu Porque por enquanto Eu não posso dar muitos detalhes Mas possivelmente Estaremos na França Também fazendo alguns shows Quais os vossos Projetos para o futuro Fátima Na realidade Minha intenção A nossa intenção É continuar Com esse projeto De vossa e fado E passar essa fusão Porque assim O grande prazer Que temos na realidade Eu acho que Quando faço as composições Quando realizamos Esse projeto A nossa intenção É sempre Unir As distâncias Ou seja Diminuir as distâncias Entre Portugal e Brasil Principalmente Com o fado A bossa e o fado Que aí fala Dos ritmos E também Falar um pouco Da saudade Mas sempre De uma forma Muito positiva Então como Filha de imigrantes Nós falamos Muito aos imigrantes A minha tendência É falar aos imigrantes E entender O coração português Que está distante Da sua terra Qual o prato Que os seus pais Têm em casa Que mais gosta Bacalhau Alheiras Minha mãe faz Muitas vezes Bacalhau Adora bacalhau E gosta Alheiras Faz tempo Que eu não experimento Alheiras Para lhe ser bem sincera Carvinha portuguesa Só importada Porque aqui Chega congelada Enfim E adoro também Aprecio muito A culinária portuguesa E os pastéis E Belém Logicamente E a churrascada brasileira É divina É do que mais A por si A churrascada brasileira E precisamente A fruta A fruta brasileira Desde Da manga O mamão Portudo É belíssima A papaya brasileira É belíssima mesmo Porque é a fruta Que é apanhada Sempre na época E a apanhada Madura Não Amadurece à força É precisamente Muito boa A fruta brasileira Se não Se não Vivesse no Brasil E já Conhece a Europa Também Qual o país Que gostaria De viver Fora do Brasil Ah Logicamente Em Portugal Logicamente Em Portugal Na realidade Já existi Eu morei Em Londres Um tempo Gosto muito De estar por lá Já visitei Vários outros países Mas Eu me sinto Em casa Quando estou Em Portugal Tem familiares Ainda Em Portugal A grande Parte da família Está em Portugal Eu tenho Quase ninguém Só tenho um tio E alguns primos Aqui em São Paulo No Brasil Grande parte Da minha família Está Parte em Lisboa Parte em Viseu No distrito de Viseu Muito bem Eu gostaria De lhe endraçar Um convite Publicamente Gostaria Que nos fizesse Uma crónica De São Paulo Nos falasse Da vida Dessa grande cidade Com temas livres E colaborasse Nas nossas emissões Através das rádios Que este programa É transmitido Há quase Quarenta anos No dia 1 de março Celebramos Quarenta anos De todos Os fins de semana Aos sábados E domingos Estarmos no ar Sem nunca Ter falhado Um único Fim de semana É capaz De nos fazer Esse trabalho Do Brasil Como? É capaz De nos fazer Esse trabalho De São Paulo Será um grande prazer Contribuir Contigo Eu fico muito honrada Com o convite Aliás Muito bem Falar sobre Sobre São Paulo Enfim Sobre talvez A vida Dos portugueses Aqui nessa metrópole Seria um prazer Seria um prazer Enorme Pois Precisamente Os temas Serão Da vossa inteira Do vossa inteira Grado Da vossa inteira Responsabilidade Não sou eu Que vou Que lhe vou exigir Que faça isto Estou aqui Posso sugerir Uma coisa ou outra Em privado Mas não Propriamente Os temas São livres E é consigo E será muito interessante E também será muito interessante Passar mais vezes Na vossa música Especialmente Nas crónicas Como faço Com o Avelino Teixeira Por exemplo Que é também um artista comunitário Vive na cidade de Toronto E via-vos uma crónica semanal E regra geral Hoje não foi Porque não tive tempo Na emissão Mas passo sempre Um tema Do Avelino Uma vez que ele também tem Música Música gravada Sim, sim Eu Eu tive muito prazer Em falar consigo Espero que a gente Um dia se encontre Pessoalmente Em qualquer parte do mundo Em São Paulo Na Califórnia Nos Açores Sei lá Onde Deus quiser Porque o mundo é grande Mas ao fim ao cabo É muito pequeno Será um grande prazer Conhecê-lo pessoalmente Fátima Como é que está o tempo Em São Paulo Frio Calor Aí inverno Agora É verão Agora É verão E o tempo está um pouco Está bastante quente Porém nublado Não está um dia É muito Muito calor Muito bom Eu estive na Vila Carrão Estive na Casa dos Açores Fica aí A duas horas De São Paulo Também gostei muito Da Vila Carrão É um pouco diferente É um pouco Onde também vive Uma grande comunidade portuguesa A portuguesa A suriana Mais Gente e descendentes Da ilha de São Miguel Os naturais da Terceira Estão E seus descendentes Estão muitos No Rio No Rio de Janeiro Estamos assim por áreas Também Muito bem O microfone a vós Para mais algo Que queria E temos que passar aqui Mais um fado seu Que desta vez Vai ser o Amor Viajante Que é muito bonito É da vossa autoria É lindo demais Amor Viajante O microfone é vós Ficamos em contacto E uma palavra amiga Para os ouvintes Que nos escutam Em qualquer parte do mundo Olha Primeiramente Gostei de agradecer O convite Para falar consigo Durante o programa E também pelo convite Para fazer as crônicas E logicamente Aos ouvintes E dizer que Nasci aqui em São Paulo Mas o meu coração É português E E Tenho um prazer Muito grande De estar Passando essas mensagens Que eu acredito Que faz com que As pessoas Fintam um pouco mais Leves Mais felizes E esse é o grande prazer Que tenho E eu espero Que com essa música Que vamos ouvir daqui a pouco Que vocês se sintam Acarinhados Mais uma vez E gostaria também De deixar meus dados De contato Se me permitir O meu site É o www.fatmafonseca.com.br Lá terá Lá terão possibilidades De ver alguns videoclipes Só Da Da música De algumas músicas Que realizamos Mas também Do Rio de Moinhos Enfim Músicas que fizemos Com muito carinho Para todos Os ouvintes Uma última pergunta Uma última pergunta Fátima Fonseca As pessoas que quiserem Adquirir a vossa música Que não está à venda Na Califórnia O CD O CD Como devem fazer? Vão Vão à vossa página E compram através do Como? Explique, faz favor Basicamente Seria através Das mídias digitais Como Spotify iTunes E Beezer Por exemplo E lá Podem baixar Com muita facilidade Qualquer um dos temas São dois álbuns Tem o álbum Que se chama O Espelho Da Fátima Fonseca E também tem O álbum Mais recente Que é O Fado Bossa Nova Que tem alguns fados E também tem Esse sucesso Que está sendo Um grande sucesso Que é a Bossa E o Fado Junto às rádios Principalmente em Portugal E França Essas músicas Fazem parte Desse novo álbum Mais recente Que é o Fado Bossa Nova Ambos se encontram Nas mídias digitais Também podem ser Se tiver em dúvida Também podem mandar Mensagens Através Do meu site www.fatimaconseca.com.br Bravo Muito bem Fátima Um abração Para o Brasil Dá-te também Um grande prazer Falar contigo Obrigado Os caminhos Da imigração Produzem Precisamente Isto Quando chegar Especialmente Em São Paulo No Brasil Ai que saudades Da terra Onde vivi Das marchinhas E cantigas Dos bailinhos Que perdi Ai que saudades Das ruas Das ruas Da minha aldeia Das cirandas E brincares Junto à sombra Da figueira Ai que saudades Da beira Das romarias Da senhora Da senhora Dos prazeres Da ribeira E cercanias Ai que saudades Do povo Que lá deixei Dos amigos E família Dos verões Que tanto amei Eu fico a pensar Na vida Em rio De moinhos Nas vinguimas E nas festas Com o pão Queijo E vinho E sempre A lembrar Dos olivais Ao passar Da linda Vista Da serra Que me faz Apaixonar Ai que saudades Da antiga Desfolhada Dos dançares E olhares Do perfume Da minha amada Ai que saudades Da festa Do milho Rei Na roda A luz Do ar Doce beijo E roubar Eu fico A pensar Na vida Em rio De moinhos Nas vinguas E nas festas Com o pão Queijo E vinho E sempre A lembrar Do sol E vais Ao passar Da linda Vista Da serra Que me faz Apaixonar Eu fico A pensar Na vida Em rio De moinhos Nas vendimas E nas festas Com o pão Queijo E vinho E sempre A lembrar Do sol E vais Ao passar Da linda Vista Da serra Que me faz Apaixonar E sempre E se Ocupo Ocupo E se Ocupo Do